Fala galera aqui, quem? Fala Vagabios Menos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E gurizada, hoje eu vou falar aqui de uma notícia, de uma parada que encontraram dentro dos arquivos do jogo Obviamente né, os caras encontram muita coisa nos arquivos do Fortnite Battle Royale E depois né, do patch 3.5, descobriram um novo, talvez né, um novo veículo do Fortnite Será mano, o primeiro veículo na verdade? O que que seria esse veículo? Seria mano, um carrinho de supermercado, como vocês podem ver aí na imagem, os carrinhos já estão no jogo já faz um bom tempinho aí né Só que eles não tem nenhuma função né, estão apenas lá para, digamos que, enfeitar ali um mapa, certo? Mas mano, depois desse patch 3.5, um cara chamado Diebud Zoukens né, ele descobriu né, dentro dos arquivos do jogo Que os carrinhos de supermercado estão numa pasta chamada veículo mano, vocês podem ver aí na imagem Tá tipo pasta Atena, a pasta Atena significa Battle Royale, beleza? Aí tem sounds, veículos, aí tem o shopping card ali, beleza? E mano, será talvez esse o primeiro veículo no Fortnite Battle Royale? Eu não sei mano, a Epic Games já se pronunciou a respeito de colocar motos e carros no jogo E já falaram que não colocaram né, porque não combina com o Fortnite né Já que o diferencial do Fortnite são as construções, certo? Você constrói, então se tivesse carro e moto não se encaixaria muito bem né, nesse requisito E mano, será o carrinho supermercado o primeiro veículo no jogo? Ninguém sabe ainda né, mas esse cara aí chamado Diebud Zoukens Ele até fez um vídeo mostrando os sons que esse carrinho poderia fazer, beleza? Eu vou colocar aí na tela para vocês verem, vocês escutarem né, os sons aí do carrinho Den Einkaufswagen Und ja Leute, da sind jetzt tatsächlich auch Audio-Dateien dazugekommen Wir werden die mal kurz abspielen, damit ihr euch das anhören könnt Und ja, wir sehen uns gleich wieder E bom, eu vou deixar o link desse vídeo aí na descrição Caso você queira dar uma conferida e dar uma moral para o cara né Que ele encontra muitas coisas dentro dos arquivos do jogo E mano, comentem o que vocês acham sobre isso Eu não sei cara, eu acho estranho eles adicionar um veículo no Fortnite No carrinho supermercado principalmente né Porque, pense comigo Um carrinho de supermercado não tem como o cara controlar sozinho Ou seja, não tem como eu entrar num carrinho E me mexer com o carrinho né Isso é fisicamente impossível na vida real pelo menos né Não tem como você entrar no carrinho e se der o próprio impulso dentro do carrinho, certo? Então mano, se esse carrinho fosse adicionado Ele seria somente útil nos modos dupla e no modo esquadrão Porque no modo solo não tem como você próprio entrar no carrinho e se impulsar, certo? E no modo dupla, pode ser que, por exemplo Um amigo seu entre no carrinho e você dê um impulso para ele Você jogue ele né, digamos assim Porque se você só sair correndo com o carrinho e seu amigo dentro Não faz muito sentido Porque a velocidade seria a mesma do que você correr no jogo, certo? Então talvez teria uma forma de impulsionar o carrinho né Jogar o carrinho com o seu amigo dentro Com você dentro, enfim E essa pessoa que está dentro conseguir controlar ele né Ir para o lado, para o outro E obviamente que esse impulso perderia a velocidade conforme o carrinho vai andando, certo? Então eu não vejo muita necessidade assim Na verdade eu não vejo motivo deles adicionarem esse carrinho no jogo Porque, como eu falei mano Ele não seria útil no modo solo Então eu acho que ele não será adicionado Claro que encontraram dentro dos arquivos do jogo Mas talvez por outro motivo Porque para mim não faz muito sentido eles adicionarem um carrinho no supermercado Principalmente pelo fato de ele não ser útil no modo solo né Só se por exemplo, tem um carrinho lá já Perto de um morro Você se coloca no carrinho Ou você dá o próprio impulso e você entra no carrinho Eu não sei Mas acho que não teria isso no Fortnite Battle Royale, certo? Ele só seria útil no modo dupla e esquadrão E eu acho que por isso né Ele não entraria no jogo Mas enfim, comentem o que vocês acham Desse novo suposto veículo, digamos assim No Fortnite Battle Royale Porque como eu falei Epic Games já se pronunciou a respeito de moto, carro E falaram que não irão adicionar né Mas eles não falaram nada a respeito de carrinho de supermercado né Então vai saber né Se eles adicionam um carrinho aí no jogo né Mas eu sei lá Será uma parada diferente Mas eu não vejo Tipo, eu não vejo ele útil no modo solo sabe Não tem como você É fisicamente impossível você entrar num carrinho Você se dar o impulso e você ir controlando ele né Talvez por isso Eu acho né A minha opinião Ele não será adicionado no jogo Mas foi encontrado dentro dos arquivos E não dá pra duvidar de nada certo E agora mano eu vou falar aqui De uma conceptzinha Que eu achei Lembrando né Que o carrinho de supermercado Não é uma concept beleza Ele foi encontrado dentro dos arquivos do jogo E agora sim eu vou falar de uma concept né Que pra quem não sabe Que é conceptzinha São conceitos criados por players da comunidade Como inspiração de ideia né Para Epic Games né Talvez trazer no futuro do jogo Beleza Enfim mano Um cara aí chamado LLMFAUGO Ele criou uma concept mano Que seria o que Seria de tempo limitado Os modos por tempo limitado Porém Eles ficarão no jogo para sempre Ou seja Não seriam mais por tempo limitado Certo E mano é o seguinte Vocês estão ligados que Epic Games Eles sempre estão chegando com novos modos né De tempo limitado No Fortnite Beta Royale E tem alguns modos Que provam ser um sucesso na comunidade né Ou seja Tem muitos modos Como por exemplo Foi o modo Blitz Que mano A comunidade adorou demais Tá ligado A comunidade não queria que o modo Saísse do jogo E esse modo Blitz Ficou até mais tempo Do que Seria para ele ter ficado né Porque a comunidade gostou tanto Desse modo Que Epic Games né Digamos que colocou ele Por mais dias aí no jogo E mano Esse concepto seria o seguinte Você pode ver aí na imagem Seria Teria uma abinha Dedicada ao modo Por tempo limitado Você pode ver ali em cima Tem os desafios né E do lado Vocês podem ver que tem A abinha de LTM né Ou seja Os modos de jogo Por tempo limitado E mano Vocês podem ver que o cara Ele criou Meio que uma parada de Vocês podem ver que No lado esquerdo da imagem Tem dois modos de jogo Como o Blitz E o Sniper Shootout Não sei se é assim que se fala Mas enfim Eles estão como modos De jogos semanais Vocês podem ver Weekly Limited Mode né Enquanto os outros Seis modos Estão como o Daily Ou seja Seria digamos que uma loja Dos modos Por tempo limitado Que mudaria Conforme vai passando Porque Estão ligados que A Epic Games já criou Vários né Tipos de modos Por tempo limitado E quanto mais vai passando O tempo Mais eles vão criando Ou seja Não teria espaço Para tantos modos Assim né Ou seja Esses modos de jogo Mudariam conforme o dia né Então um dia Você pode jogar o Blitz Outro dia você pode jogar O modo 50 E assim vai Beleza Então esse cara Ele queria resgatar Esses modos de jogo Por tempo limitado Colocar no jogo né Para o pessoal Que gosta bastante Desses modos Mas é claro Que o modo Esses modos de jogo Se chamam por tempo limitado E colocando eles no jogo Não teria sentido né Eles não seriam mais Por tempo limitado Eles Esse nome Não seriam mais Útil para eles Certo Então mano Comentem o que vocês acham Sobre isso Eu achei Interessantíssima Essa ideia Mas como eu falei né Não teria mais sentido Esses modos Se chamarem por tempo limitado Se eles fossem adicionados No jogo mesmo Então Poderiam mudar o nome Desses modos Certo Mas enfim É claro que Se esses modos Fossem realmente adicionados No jogo É claro que se trata De uma concept né E muito provável Que não seja adicionado No jogo Mas enfim Digamos que É uma ideia interessante Para o pessoal Que gosta bastante De modos diferenciados E para as playlists Tipo padrões Como solo Dupla Esquadrão Não serem desvalorizadas Porque pensa Se esses modos Realmente fossem adicionados Permanentemente O pessoal ia jogar muito Esses modos E esquecer os modos padrões Como solo Dupla Esquad Esses modos Poderiam não contar Nas estatísticas Então por exemplo Você ganha no modo Blitz Não conta com vitória Não conta as kills Que você fez Então isso motiva também O pessoal A não jogar tanto Esses modos Não abusar muito Desses modos Seria mais Digamos que Um modo Para você se divertir Você diferenciar um pouco Treinar um pouco Também Será bem bacana Mas enfim Comente o que você achou Sobre isso Lembrando que Eu vou deixar o link Dessa concept Na descrição Se você quiser conferir Se você quiser conferir Mais a fundo Como que é a ideia Desse cara E também Vou deixar o link Dos arquivos Que foram encontrados Do carrinho Do supermercado E também do vídeo Do Die Bud Zoukens Que ele fez A respeito dos sons Que esse veículo É suposto veículo Ele é o mitirano No jogo Digamos assim Beleza Mas enfim Comente sua opinião Embaixo A respeito Da concept E também Dos carrinhos Eu mano Conclusão geral Do carrinho Eu achei que Foi encontrado Isso aqui Dos jogos Sim Mas eu acho Que não se encaixaria Justamente porque No modo solo Não faria sentido Não faria sentido E a respeito Dos modos Por tempo limitado Se tornarem Digamos que Permanentes Eu concordo Bastante com a ideia Do cara De fazer tipo Uma lojinha Desses modos Ou seja A cada dia Vai mudando E eu creio Que poderia ser Menos modos Por dia Ou seja Dois modos Por dia Tipo assim Um dia tem O modo blitz E o modo Explosivo Aí no dia seguinte Tem o 50 vs 50 E o 20 vs 20 Para o pessoal Não ir abusando muito Esquecendo das playlists Padrões E também Que esses novos modos Não contaram Nas estatísticas Certo E é só Para você treinar E você se divertir Com seus amigos E tudo mais Mas enfim Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se gostou Deixa o like Não custa nada E só me ajuda Beleza Então é isso galera Até o próximo vídeo Aquele abraço Valeu E eu fui Nossa Olha o forte Boa O cara se matou Até o próximo vídeo E aí Obrigado.